Conforme o cronograma, a vacinação segue nesta quarta-feira e também na quinta. O reforço é para a população acima de 18 anos, adolescentes de 12 a 17 anos completos. Reforço quarta dose para a população acima de 18 anos. Nesta quarta-feira e também na quinta, continua a repescagem da primeira e segunda doses para todos os moradores de Pato Branco acima de 12 anos, que ainda não se imunizaram contra a covid-19. Também tem vacinação bivalente da Pfizer para pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos acima de 12 anos, indígenas e quilombolas, gestantes e puérperas, até 45 dias pós-parto. A vacinação acontece na sala de vacina central, das 7h30 às 17h, nos bairros, das 8h às 11h e das 13h às 16h, sempre na sala de vacina de cada bairro.